Olá, boa noite! Está começando o ES News Especial Eleições 2018 aqui na Rede TV Espírito Santo. Nós continuamos repercutindo aqui nos nossos estúdios o resultado das eleições. Hoje o nosso convidado é um expoente na política, uma jovem liderança, já foi vereador e pela primeira vez eleito deputado estadual. Nosso convidado é o Renzo Vasconcelos, do Partido Progressista. Renzo, boa noite! Bem-vindo ao ES News! Boa noite! Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho e obrigado a vocês, telespectadores, que nos assistem aqui na Rede TV de Comunicações. Olha, é um prazer é nosso recebê-lo aqui, Renzo. Como a gente falou já na abertura, uma jovem liderança, você tem 34 anos, jovem, já com uma trajetória, já com mandato de vereador em Golatina. E, dessa vez, ele não só foi eleito, como ele foi o terceiro mais votado para a Assembleia Legislativa. Foram 42.907 votos, Renzo. Uma votação expressiva pra caramba, né? Isso surpreende positivamente, mas, de uma certa forma, traz uma responsabilidade maior de trabalho. Embora tenha voto de 42.907, me tornei deputado do Estado do Espírito Santo inteiro. Claro. Tive voto em 70 municípios dos 78. 70 dos 78? Dos 78. Não irei melhor administrar ou legislar e atuar pra 42, sim pro Espírito Santo. Então, é uma responsabilidade muito grande e aproveito pra agradecer a cada um de vocês que acreditaram e, mesmo quem não acreditou, eu tenho certeza que tiveram seus compromissos, mas serei deputado do Estado do Espírito Santo e não só dos 42.907 eleitores. Renzo, antes da gente começar o programa aqui, você estava me contando um pouco da sua trajetória e eu gosto sempre nos programas quando os nossos convidados vêm aqui, a gente traz um pouquinho do histórico dele, né? E, em especial, a quantidade de votos. Você estava me dizendo que, para vereador, você teve quantos votos? 2.857 votos. Em 2014, você se candidatou a deputado estadual? Teve quantos votos? Tive 13.810 votos. E, agora, em 2018, foi pra 42.907. Multiplicou quase por 4, né? A votação de 2014. Não é mágica, é trabalho. Como que foi esse trabalho, hein? Eu sempre acreditei e o meu avô, o pergentino de Vasconcelos, sempre disse que o mal ou que o ruim crescia na inércia do bom ou do bem. E a gente não se julga melhor. Mas se a gente que se julga um pouco mais coerente, ficarmos sentados no sofá de casa só reclamando e enaltecendo o problema, a gente não muda nada na política. E eu consegui mostrar isso para algumas pessoas, para alguns parceiros, para alguns vereadores, lideranças, trabalhando. Trabalho com saúde, com educação, lá com o Centro Universitário do Espírito Santo Unesc e com o Hospital de Maternidade São José, em Colatina. E isso, acho que nos credenciou a pedir o voto e olhar na cara do eleitor com sinceridade e dizer o motivo de estar na política ou de pleitear o cargo público. Acho que conseguimos, com o trabalho, de uma certa forma, mostrar essa realidade, essa honestidade, essa transparência no trabalho. Isso trouxe os 42.907 votos. É o resultado mesmo de um trabalho, de um processo, Renzo, eu penso. Renzo, cita já nessa resposta, a sua família é ligada a uma área da educação, a área da saúde, a Unesc, o Centro Universitário Unesc, que tem sede lá em Colatina, não é isso? Lá em Colatina e tem aqui também. Em Colatina e na Serra. E na Serra também, aqui na Grande Vitória. E também o hospital que fica também lá. Em Colatina. Lá em Colatina, né? Ou seja, são duas áreas, eu penso, quando a gente fala em educação e saúde, são áreas de base, de base de gestão e de governo. Você acha que por você cuidar dessas duas áreas em específico, ou no setor, mesmo no setor privado, te credenciaram também, te prepararam para pensar nisso de forma, no setor público, de forma coletiva? Porque aqui na política você faz política pública para a sociedade de uma forma geral, não é? Com certeza. Acho que isso te ajudou? Me ajudou e muito. Eu sei que uma demanda grande do Espírito Santo e do Brasil é a segurança pública, visto o crescimento do partido PSL, Jair Bolsonaro, presidente, eleito, fizeram uma boa bancada na Assembleia Legislativa. Mas eu sempre digo que tudo espera, saúde não espera. Verdade. Se você infartar agora e não tiver saúde próxima, você acaba falecendo. Então, eu pauto muito esse mandato e acredito muito, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele deve ser levado a todos e levado com a qualidade e com uma maior celeridade para resguardar a vida. Escola é importantíssima. A gente, minha família vive e aposta, aposto, sei que através da educação a gente muda o mundo, mas a saúde tem que ser imediata. E, sem dúvida nenhuma, com o mandato que iremos assumir, emanado pelo povo, ele deve ser levado isso. Eu pretendo ser parceiro do governador levando isso. O interior é muito carente, é mais carente ainda do que a capital, do que esse eixo aqui da capital. Verdade. Então, a gente precisa descentralizar, a gente precisa apoiar a saúde básica de família, os PSFs, para que chegue em loco, para que chegue em residência. O contribuinte, ele espera isso de qualquer gestor público, ele espera isso do homem público. Ele precisa de ser valorizado e tratado. O trabalhador, ele já tem a vida muito sofrida. E, se a gente não der uma segurança num tratamento bom de saúde, como eu já disse anteriormente, ele pode, com esse lapso temporal, com essa demanda, toda na capital, essas filas, lá no interior, para vir para cá. Se a gente não levar em loco, ele pode vir a óbito. E é isso que a gente pretende fazer junto com o governador Renato Casagrande. O governador Renato Casagrande, quando esteve aqui, inclusive, durante a campanha e pós-campanha, também, ele voltou a falar isso com a gente, que a grande vontade dele é descentralizar a saúde mesmo, é levar ela para as partes mais distantes do centro, né? Que as pessoas tenham acesso maior a recursos na saúde. Você, como representante de uma cidade que é grande, né? Porque a Colatina já deixou muito tempo de ser uma pequena cidade, lá do interior do Espírito Santo, do noroeste do Espírito Santo. É uma cidade tão expressiva, principalmente no setor de moda, né? De vestuário. É um setor muito forte, que gera muito recurso para o Espírito Santo, para aquela comunidade. Enfim, vários empresários, lojas, boutiques, né? Que vendem aqui, na Grande Vitória, mas que são produzidos lá, né? Tem muitos, não é? Muito, é um setor forte ainda. Todo o interior do estado é forte, a agropecuária, né? A pecuária, o agronegócio em geral, mas Colatina tem uma aptidão forte e hoje vive também de prestação de serviço, tanto educacional quanto de saúde. Mas são eixos que a gente precisa melhor trabalhar. Colatina não vem crescendo na mesma velocidade que alguns municípios do estado e a gente tende a retomar esse avanço junto com o governo do estado. A gente vê algumas empresas indo para o sul, nós estamos na região da Sudene, onde conseguimos recursos mais baratos, todo o norte do Espírito Santo, acima da bacia do Rio Doce. E o que a gente precisa fazer é descentralizar, é fazer que a melhor qualidade de vida chegue ao interior, tanto para o sul, mas para o norte, que a capital tem uma certa dificuldade por ter mais população. Mas, sem dúvida nenhuma, o governo começa muito bem quando ele descentraliza. E descentralizando, você dá a oportunidade às pessoas se manterem a sua moradia no seu local, não tendo o êxito rural que já teve no passado. Então, eu tenho certeza que o Renato começa bem e, sem dúvida nenhuma, terá um parceiro apoiando a todo o investimento que ele fizer aí no estado do Espírito Santo e no interior. Isso é muito importante, né? Precisa de uma base forte lá na Assembleia. O governador, a gente perguntou isso a ele e a vice-governadora também eleita, sobre essa questão, sobre a base, né? E é algo que é necessário, né? Ele precisa ter uma base boa na Assembleia e ele ser desconfiante com a base que ele tem construído e as conversas que ele já tem iniciado. Já chegou a ter alguma conversa com o governador eleito? Já, já tive. O Renato é um cara bem aberto e tem de escutar cada deputado. Eu, salvo me engano, acho que ele já deve ter conversado com todos os deputados. Ficou com essa missão de conversar e, de uma forma republicana, acho que ele vai fazer uma Assembleia, não para dominar, mas para fazer a construção que o país precisa, que o estado do Espírito Santo precisa. A política é assim, desarma o palanque do dia 7 e aí arma uma melhor estrutura para administrar o estado e levar. O contribuinte paga altos impostos e ele precisa que isso retorne em forma de estrada, em forma de saúde, em forma de educação e, sucessivamente, segurança. Então, acabou a eleição. Agora, eu acho que as pessoas e os políticos estão com essa visão de darmos os créditos e administrarmos junto o estado do Espírito Santo. Entendido. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, Renzo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo. Hoje, o nosso convidado, como a gente disse, é um estreante na Assembleia Legislativa, mas não na política, e já chega na Assembleia como o terceiro mais votado, 42.907 votos, o Renzo Vasconcelos, deputado estadual eleito pelo PP. A gente volta já já com o S News Especial. Continue com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o S News Especial. Eleições hoje recebendo o deputado estadual eleito Renzo Vasconcelos, do PP. No bloco anterior, nós já conversamos um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Um jovem empresário de 34 anos, natural de Colatina, já foi vereador lá em Colatina e pela primeira vez eleito deputado estadual, já com o terceiro mais votado, mais de 42.907 votos. Foi a votação do Renzo para a Assembleia. Renzo, no bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre a questão e a importância da saúde. Só que no intervalo, durante o intervalo comercial, ele me trouxe mais dados que me deixaram ter impressionado aqui. O hospital hoje, São José, que é o hospital da sua família, atende 32 municípios. É isso do entorno? O São José é referência para algumas áreas neonatal, cardiológica e oncológica para 32 municípios. Então, é um hospital de 188 leitos, é o maior lá de Colatina, mas que se torna importante para 32 municípios do Norte e Noroeste. E tem uma novidade que você me contou também, que eu fiquei também surpreso. A família já providenciou uma área, vai ser construído o maior hospital do Estado, é isso? Nós compramos uma área lá, recentemente, pela Unesc, e nós investiremos no maior hospital do Estado do Espírito Santo. 500 leitos no interior do Estado, prestando serviço SUS. Obviamente que atende particular, mas a grande maioria, até pelo curso de medicina, que tem 160 vagas de medicina lá na Unesc, o hospital é importante e faz um trabalho em cima do Sistema Único de Saúde SUS. Agora, além do Hospital São José, além desse que nós já falamos que atende 32 municípios, essa novidade do novo Hospital São José, a clínica da Unesc, da Universidade da Família, também tem uma... são mais de... quase 200 mil atendimentos ano, é isso? Nós fazemos um trabalho social muito grande para toda a Colatina e região. São mais de 180 mil atendimentos ano na parte jurídica, de fisioterapia, a parte de saúde em geral, né? Vai de fisioterapia aos atendimentos médicos. Então, são 180 mil atendimentos no interior e, sem dúvida nenhuma, com mais alunos agora, o MEC autorizou mais 60 vagas, consequentemente, mais atendimento gratuito à comunidade e toda a região ali norte e noroeste. Isso é muito importante, né? Eu quis reforçar isso agora nesse bloco, porque ele comentou isso comigo no intervalo, isso é um número expressivo, Zé Rezo, né? De como, enfim, como a região de Colatina, a gente falou da importância, por exemplo, de Colatina no ramo do setor vestuário, né? Como é expressivo a nível de Estado. Mas não somente daqui a um tempo, né? Vai ser no setor da saúde também. Já é importante. Já é muito, né? A prestação de serviço é quem movimenta. Hoje, você vê muito médico e muitos professores. Então, isso é importante lá. A prestação de serviço educacional e de saúde tornou-se referência para a Colatina e para toda a região. Quem tem capacidade financeira de investir na região, normalmente, são esses prestadores de serviço. É importante, eu falei muito isso na minha campanha, que isso, independente da política, nós acreditamos, estamos trabalhando e vai acontecer nos últimos, nos próximos quatro anos. com o projeto todo pronto, a gente pensa, a expectativa é que fique pronto de dois anos, dois anos e meio, toda a estrutura hospitalar. Sem dúvida nenhuma, isso, estou falando de um salto de 188 leitos, o hospital estadual lá com 110 leitos, isso sai para 500 leitos um único hospital. Então, vai atender e vai sanar. Eu disse no bloco anterior que saúde não espera e eu tenho certeza que isso vai dar um fôlego. Onde o Estado não chega, o terceiro setor chega e com parceria com o governo federal, obviamente, com o Estado e, sem dúvida nenhuma, o Renato já fez parcerias anteriores, tenho certeza que será um parceiro do cidadão colatinense, mas, principalmente, Espírito Santense. Referência para 32 municípios, o maior hospital do Estado será no interior. Muito bacana, muito legal saber, eu não sabia mesmo, fiquei sabendo agora nesse papo que conheço sobre essa situação e já parabenizo a sua família por essa atuação, porque é importante quando o terceiro setor anda bem coladinho ali, tentando ajudar mesmo o governo. Infelizmente, as pessoas às vezes têm uma impressão de que os governos, federal, estadual, têm condições de dar uma estrutura talvez gigantesca e, muitas vezes, depende mesmo de uma ajuda, de um contrapeso, de um contraponto, enfim, um reforço do terceiro setor. Isso mostra que está sendo feito lá em Colatina, em especial com a turma da Unesco, lá do Hospital São José também. Renato, vou falar um pouquinho de política nacional. Presidente Jair Bolsonaro foi eleito com uma disparidade muito grande, hashtag ele não, hashtag ele sim, muito dividido, muita gente a favor, muita gente contra. Pega um Brasil dividido, mas com muitas tarefas pela frente, em especial reformas. Queria que você comentasse um pouco como você está acompanhando isso também, né? Enfim, tem algumas reformas que são prioritárias. A gente pode dizer que a reforma da Previdência, por exemplo, que o rombo é altíssimo, é grande. Como que você está acompanhando isso, hein? Sem dúvida nenhuma, ele vai ter a maior dificuldade é de juntar os brasileiros. O homem não é melhor do que a mulher, a mulher não é melhor do que o homem, o hétero não é pior do que o homossexual, e o homossexual não é pior do que o hétero, e o negro não é melhor do que o branco, nem pior. Então, o sulista não é melhor do que o nortista. O que a gente tem que fazer é unir as pessoas e tratar com o melhor carinho, com o melhor amor. Se a gente dá amor, a gente recebe de volta. Em se tratando de todas as reformas, isso é importante. O país não consegue sustentar, isso está demonstrado por números, o tamanho do prejuízo. E se não fizer a reforma agora, com o peito, com firmeza, não afetando os direitos de quem já recebe, mas tem que ser incisivo, porque é arriscado nós já não recebermos, né? Que são os nossos filhos. Então, alguém vai perder um pouquinho, mas a reforma em si, ela é necessária para a gente manter esse direito. E eu não tenho dúvida que o Jair já prometeu isso em campanha, para administrar e fazer o país crescer, é necessária as reformas. Fora a reforma da Previdência, fala-se muito da reforma política, né? Da forma como o Brasil ainda leva essa questão das campanhas, enfim, das coligações. O que você acha das propostas? O que tem que ser mudado, enfim, nessa reforma política também? Eu não sou o maior estudioso dessa área, mas de fato, se o cidadão que coloca o político no setor, ele reclama, ele tem a razão. O meu mandato emana do povo e é para o povo. Então, não adianta eu chegar na Assembleia Legislativa e virar as costas para quem me colocou na Assembleia. Eu tenho que escutar, tenho que melhor dialogar para achar um caminho, um caminho que seja melhor para o cidadão. Mas a melhor reforma é a reforma da educação. Em que sentido? Nós temos que lembrar que todo mundo que foi eleito, foi eleito pelo voto direto e secreto de cada um. Então, a Assembleia já teve uma renovação de 50%. O que a gente precisa fazer é melhor escolher. Dessa forma, acontecerá a melhor reforma que o país precisa, política, sem dúvida nenhuma. É a história de que se os maus, se os bons permanecem no mesmo lugar, o mal cresce. Então, nós temos essa atribuição direta do voto para fazer qualquer tipo de reforma necessária que o país precise de enfrentar. Com certeza. O Renzo comenta desse 50% de renovação na Assembleia, na Câmara Federal também, aqui no Estado. 50% de renovação. Das 10 vagas, 5 foram renovadas. Novos deputados federais. E do Senado, das vagas em aberto, das duas vagas, 100% das vagas foram renovadas. Enfim, o Espírito Santo, eu acho que o eleitor brasileiro, o eleitor capixaba, vamos falar, mandou um recado nas zonas que ele quer a mudança, que ele quer coisa nova, que ele quer ver coisas diferentes, que ele quer ver as coisas acontecendo de fato. Então, eu acho que é um recado para os velhos políticos e também para quem está começando, para quem está entrando, para todo mundo. Nós temos a obrigação de fazer uma política, não é que tudo que foi feito no passado esteja errado. Claro. Nós temos a obrigação de seguir e andar e ser o mais transparente possível para atender os anseios da população. Com certeza. A população foi nas urnas e pediu essa alternância de poder, pediu essa mudança. E nós temos que ter a maturidade de andarmos na mesma linha. E aí eu volto a dizer, o mandato emana do povo. Então, se está ruim, vocês conseguem mudar tudo que está ruim. É só estudar direito e ir lá e votar. E não ceder a benefícios. Ceder, sim, ao futuro. E, às vezes, aquele voto corrompido é uma ajuda que... Ajuda não, porque é de direito da pessoa constitucional, mas uma segurança que falta na sua rua. Claro. É uma educação, uma creche que falta para o filho da... Porque hoje os pais trabalham, tanto a mãe quanto o pai. E se você não tiver uma creche de qualidade, com quem você vai deixar seus filhos? Então, isso impacta direto ao voto das pessoas. Com certeza. E aí eu falo que a melhor mudança que tem é na educação. Com certeza. É levar a educação para todos. É a base, né? Quando você muda na base, aquela história da plantinha bem pequenininha, quando ela cresce uma árvore grande, ela vai estar bem fortificada, né? Enfim... Dando frutos. Dando frutos, né? Então, a educação realmente é a base de tudo. Renzo, infelizmente, o tempo já chegou ao finalzinho. Quero agradecer muito ao Renzo Vasconcelos, deputado estadual eleito do PP, terceiro mais votado na Assembleia Legislativa. Quero que dá os parabéns a você pela votação. Desejar muito sucesso lá na Assembleia. Deixar as portas abertas da RedeTV para quando voltar mais vezes e trazer resultado do mandato. E mais do que isso, dá os parabéns à sua família também. Fiquei impressionado, satisfeito, feliz com o trabalho que vocês realizam na educação e na saúde lá em Colatina, que possam ampliar esse trabalho cada vez mais. Eu quero estar lá na inauguração, viu? Do maior hospital do Espírito Santo. Com certeza. Obrigado a RedeTV pelo carinho. Agradeço de novo a todos os eleitores, mas ao Espírito Santense, que acreditou, e mesmo quem teve compromisso, mas também não votou, mas também acreditou, tenho certeza que esse número expressivo de votos, isso nos dá mais responsabilidade de representar com a maior transparência, com a melhor celeridade que o cidadão precisa do retorno dos recursos através do imposto. Obrigado pelo carinho e, sem dúvida nenhuma, seremos parceiros e você, com certeza, vai ser convidado para cobrir a inauguração do maior hospital no interior do Estado. Iremos lá e vamos mostrar para o Brasil no RedeTV News, hein? Vamos mostrar em rede nacional, porque vai ser o maior hospital de Estado, afinal, né? Renzo, obrigado mais uma vez. A gente encerra aqui o ES News Especial Eleições. E lembrando que você ainda acompanha a programação do cinema, o Cinemark. Como que está a programação no final de semana? Álvaro vai trazer para a gente a partir de agora. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Boa noite. Chegou a hora de eu te contar quais times estão rolando no Cinemark para você curtir o seu fim de semana. E olha, quem gosta de ação e ficção científica tem um filme dos mesmos criadores de Senhor dos Anéis e O Hobbit. Em Máquinas Mortais, a Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração. Elas lutam umas contra as outras para conseguir mais recursos naturais. É quando Londres se envolve em um ataque e um homem e uma mulher são lançados para fora da cidade e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida do planeta em risco. Eu tenho que... Agora, se você está procurando uma programação um pouco mais diferente, o Cinemark traz um espetáculo para as telonas da rede. É o balé Bolshoi, Don Quixote. Baseado no épico de Miguel de Cervantes, o balé narra a história de um homem que, depois de ler romances e sonhar com cavaleiros, decide viajar o mundo para se tornar herói e encontrar sua mulher perfeita. Para as aventuras de Don Quixote, ele irá contar com seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Homem-Aranha, chega numa teia donada, zip-zap, mascarado, sem dar satisfação para ninguém. Eu te amo, Miles. Ah, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. E para encerrar a lista de novidades, tem um filme que estreou só essa semana aqui no Brasil, mas que já ganhou até mesmo o Globo de Ouro de Melhor Animação. É claro que eu estou falando de Homem-Aranha no Aranha Verso. Dessa vez, a história é de Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, que se tornou o Homem-Aranha, inspirado pelo legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sobre um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como todas as outras versões do Homem-Aranha. Esta cidade nunca foi sua. Ela é minha. Se eu não destruir o acelerador, nenhum de nós vai ter uma casa pra voltar. Lembre-se, o que torna você diferente, é o que faz de você homem-a-lhe. Aí, seu guarda, eu te amo. Peraí, o quê? E aí, partiu o Cinemark? Então, entra lá no site, confira os outros filmes que estão em cartaz, os horários das sessões, compre o seu ingresso. Até semana que vem. Tchau.